DJ Carvalho, o bruxo da putaria Queria fama de piranha, hoje você vai ganhar Queria fama de piranha, hoje você vai ganhar Vou fuder sua buceta enquanto eu boto pra gravar Vou fuder sua buceta enquanto eu boto pra gravar Boto pra gravar, boto pra gravar Boto pra gravar, boto pra gravar Sua piranha safada, eu vou te passar visão Sua piranha safada, eu vou te passar visão Você vai sentar, você vai mamar Vai sentar, você vai mamar Vai sentar, você vai mamar Vai sentar, você vai sentar Se envolve com os menor, famoso pica de aço que te fode Pique trem no final, é um forte abraço, é um frente tchau Vai, me entendi legal, é uma pica pra você dividir com sua rival Tchau, tchau, me entendi legal, é uma pica pra você dividir com sua rival Tchau, tchau, me entendi legal, é uma pica pra você dividir com sua rival É um frente tchau, vai, vai, me entendi legal, é uma pica pra você dividir com sua rival É uma pica pra você dividir com sua rival Tchau, tchau, me entendi legal, é uma pica pra você dividir com sua rival É uma pica pra você dividir com sua rival Aê, 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 caralho, que tá no toque é ele mesmo DJ BYU, aê, 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 caralho Aê, aê, caralho, que tá no toque, zoa, aê, caralho Aê, 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 caralho